Venho aqui, na Casa de Leis, apresentar mais duas indicações, onde uma solicita que seja feita a compra de medicamentos para abastecer a farmácia de todos os PSFs do município de Conceição do Jacuípe. Então, apresentei esta indicação pelas reclamações que tenho recebido, não só pessoalmente, como através de mensagens no WhatsApp, que nos PSFs não tem medicamentos para hipertenso e nem diabético. Apresentei também uma indicação, onde solicito que a senhora prefeita busque junto à Caixa Econômica Federal a possibilidade de doação das casas que encontram em desuso do programa Minha Casa Minha Vida, situado no conjunto Vila Esperança, no município de Conceição do Jacuípe. O povo precisa de moradia. E existe lá no conjunto Vila Esperança muitas casas fechadas que, no meu modo de ver, junto com os órgãos competentes ao programa responsável pelo Minha Casa Minha Vida, pode ou deve estar existindo uma situação para que essas casas sejam repassadas para outras pessoas, porque está fechada. Se está fechada, não tem morador, a casa precisa ser utilizada por alguém que não tenha a sua moradia. Eu não gosto de fazer questionamento, mas eu ouvi aqui da parlamentar, semana passada, dizer que no município não existia troca de braço ou instalação de braço de energia. Eu discordo, porque, no meu modo de pensar, hoje o serviço de iluminação pública que é prestado no município não tem qualidade, onde já solicitei aqui vários parlamentares, também já solicitou a troca de alguns braços e lâmpadas da Estrada do Picado, onde muita gente transita de noite para vir trabalhar de indústrias, em comércio. E está lá, deve ter acho que uns seis ou oito postos apagados e com braço de luz quebrado. Eu não sei qual contrato foi feito com o município de Conceição do Jacuípe, porque eu conheço a empresa e o proprietário da empresa, e são pessoas de grande responsabilidade as pessoas dessa empresa que está prestando serviço. Agora, o serviço que está sendo prestado hoje não tem qualidade. Eu falo e, se precisar, eu vou levar. O secretário de obras precisa levantar da cadeira de dentro da secretaria e ir para as ruas para fiscalizar, ver o que o município precisa, porque a via, a empresa que está fazendo a duplicação, faz uma porcaria de uma entrada no município de Conceição do Jacuípe, onde o vereador é Rafael, Rafael Brito é carreteiro, e pode ver e confirmar o que eu estou dizendo aqui. Uma carreta bitrem da grande, Rafael, não tem condições de entrar naquela via que foi construída para entrar no município de Conceição do Jacuípe. Precisa-se tomar uma providência. Quem tem que fazer é a empresa? É. Mas o secretário não pode chegar lá e dizer que está errado para que tome medidas para favorecer o povo de Conceição do Jacuípe? Eu acredito que a carreta não entre ali. Não vejo possibilidade de uma carreta bitrem entrar ali. Não entra. Estou certo ou estou errado? Não entra. A questão das passarelas. Eu quero saber se o município vai ficar, a Vila Esperança, o Boço Cé, o Deró, o Picado, se vai ficar isolado. Os trabalhadores da Múndio não vão ter mais acesso pela BR-101 para ir para Múndio. Eu quero ver em que situação vai. Cadê a administração, o secretário de obras? Mas tem que se tomar providência. Os radares do contorno da Vila Esperança já foram tirados. Já não tem mais radar. Os carros pequenos, caminhão, carreta, ônibus. Hoje, na velocidade que vem, passa. E aí? Fica como? Vai voltar a acontecer os acidentes de novo que tinha naquela localidade? Eu vejo a coisa de outras maneiras. Se precisar ir ao Ministério da Infraestrutura de Brasília, pode ter certeza que eu vou estar lá. Agora que eu vou cobrar as passarelas para que o povo de Conceição do Jacuípe tenha acesso a vir ao centro da cidade? Vou. Não vou parar de lutar. Como lutei para instalar os radares, foi conquista do vereador Jardim, se eu vou lutar pelas passarelas de todos os contornos da entrada da Múndio para que o povo tenha direito e tenha o acesso ao município de Conceição do Jacuípe. Mais uma vez, senhora presidente, eu venho aqui lhe agradecer, inclusive, por que já tinha passado o horário de eu falar, mas a senhora concedeu a oportunidade, mais uma vez. Tenho que lhe agradecer, agradecer a Deus e ao povo de Conceição do Jacuípe e até a próxima semana. Se Deus quiser, estaremos aqui lutando pelo desenvolvimento e pelo povo do nosso município. Muito obrigado.